É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Agora eu descobri o segredo pra pegar as puta Agora eu descobri o segredo pra pegar as puta Eu vou de foguetão, não, não, eu vou passar de fusca Eu vou de foguetão, não, não, eu vou passar de fusca Agora eu descobri o segredo pra pegar as puta Agora eu descobri o segredo pra pegar as puta Meu fusca azul, azul fusqueta Está marcado por várias limpetas Meu fusca azul, azul fusqueta Está marcado por várias limpetas Deita o banco da frente E nela é toma, toma Deita o banco da frente E nela é toma, 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 tá Toma, toma nessa chota E toma, toma, tá Toma, toma nessa chota Deita o banco da frente Meu fusca azul, azul fusqueta Está marcado por várias limfita Meu fusca azul, azul fusqueta Está marcado por várias limfita Meu fusca azul, azul fusqueta Está marcado por várias limfita